Galera, bom dia pra vocês. Aqui quem fala com vocês é o William, tudo bem? Galera, eu tô aqui gravando o vídeo. Eu tô recebendo muitas mensagens lá no meu Instagram, que é bisudo William, tá ok? Lá também no nosso Facebook, Manual do William, e abaixo também lá no nosso grupo do Telegram. Tá, galera? Se você colocou verificação de dois fatores, ou verificação de duas etapas, no seu Facebook, vendeu o celular, formatou o celular, sem ter desativado isso, é complicado. É complicado. E outra coisa, não use o Google Authenticator, galera. Se você for usar, fazer verificação, faça verificação do aplicativo. Eu uso o Gmail, faço do aplicativo, do Google, Facebook, Instagram, faço do próprio aplicativo. Não uso o Google Authenticator, tá? Se você formatar e tiver o Google Authenticator, você não consegue. Eu não tenho mais acesso à conta Google. Então você perdeu o Facebook. Perdeu o Facebook. Há uma maneira de recuperar. Vou botar abaixo pra vocês aí, tá? É um formulário. Vocês têm que preencher esse formulário da forma que eu vou ensinar pra vocês, tá? Da forma do vídeo. Aí, e tem que aguardar. 45, 60 dias. Galera, e abaixo, tem um curso, tá? Um curso aí, de como recuperar seu Facebook. E se inscreva no canal. Aí, galera, ó. Eu vou colocar abaixo pra vocês o link, tá? Aí, aqui, ó. Vocês vão ter que fazer o procedimento normal, né? Que é o procedimento aí, tá? Aqui, ó. Vocês vão aqui, ó. Recebendo o texto. Aí, você vai colocar o operador aqui. O telefone, a qual que vocês têm, tá tendo um problema aí. Aqui, o e-mail de contato. O e-mail que vocês têm aí... É... Vocês têm acesso, né, galera? O e-mail de contato. O país é o Brasil. E aqui, vocês vão colocar. É... Formatei meu celular. Colocar aqui, ó. Formatei meu celular. Perdi. Fui roubado. Ó. E... Vão enviar esse formulário aí. E aguardar, entendeu? Não tem outro procedimento. Aqui, ó. Você está enfrentando problemas com mensagem de texto. Modo Facebook. Você vê o lugar se at. Para informar sobre o problema. Você vai informar a equipe do Facebook. Que você está tendo problema aí. Entendeu? Então, assim. Não adianta tentar fazer os procedimentos. Você tem que fazer o procedimento legal aí. Que é o procedimento do próprio... Do próprio Facebook, tá? A equipe vai te responder aí. Leva aí... Um tempo, né? No caso aí, você tem que esperar mais ou menos 30 a 45 dias. Tá bom? Então, fica a dica. Se inscreva no canal. E aí, ó. E aí, ó.